O que é a rede Bandeirantes de Televisão? Estamos iniciando o nosso roteiro de Minas deste sábado e estamos na capital, estamos no bairro Padre Eustáquio, um dos bairros mais tradicionais da capital mineira que ganha destaque por sua história de fé. No programa de hoje você vai ficar conhecendo a história do bairro, que leva o nome de um dos beatos mais amados do Brasil, Padre Eustáquio. Você saberá também mais sobre a vida do Padre Eustáquio, suas histórias de curas milagrosas, pessoas que tiveram oportunidade de conhecer e até mesmo confessar com ele. E mais, você vai ficar conhecendo o local da morte de Padre Eustáquio. O quarto, veja só, permanece intacto no Hospital Alberto Cavalcante até os dias de hoje. Você vai acompanhar conosco tudo isso hoje no programa Roteiro de Minas, no bairro Padre Eustáquio. Padre Eustáquio é um bairro tradicional da região noroeste de Belo Horizonte, que possui uma população estimada em 28 mil pessoas. O bairro tem boa infraestrutura, é um lugar tranquilo, admirado por seus moradores, servidos por bancos, escolas, feiras livres e um comércio autossuficiente, com ampla rede de lojas, bares, farmácias e restaurantes. É residido por parte das famílias dos antigos moradores e tem obtido um grande crescimento na área da construção civil, com o surgimento de vários prédios na região. O Padre Eustáquio é um bairro que atrai peregrinos de todo o mundo por encontrar sepultado na Igreja dos Sagrados Corações o Beato Padre Eustáquio. Humberto Van Lesholtz, que mais tarde seria conhecido como o Venerável Padre Eustáquio, nasceu no dia 3 de novembro de 1890, na Holanda. Passou o final de sua vida no bairro Celeste Império, vizinho ao Jardim Montanhês, celebrando missas na Capela Cristo Rei, única igreja existente nas proximidades do bairro Celeste Império, Vila Minas Gerais e Progresso, atual bairro Padre Eustáquio. Andava por toda a região, atendendo pessoas e resumindo a sua missão em duas palavras, saúde e paz. Numa atitude de fé e amor ao próximo. Foi aqui, na Capela Cristo Rei, que Padre Eustáquio realizou também muitos milagres e as suas últimas missas. O Padre Eustáquio veio para Belo Horizonte, aqui foi um grande ministro da Saúde e da Paz, aqui faleceu, por isso mesmo tivemos a graça de abrir o processo de sua beatificação aqui, e aqui realizar a solenidade que aconteceu em junho de 2006. Na verdade, o Padre Eustáquio, homem de Deus, santo, viveu para servir presença bonita na vida das pessoas. São muitos os relatos de sua presença miraculosa na vida das pessoas, como intercessor, como consolador, como visitador. Por isso ele marcou a história da arquidiocese de Belo Horizonte, de modo muito especial, desta cidade. E continua marcando, porque a presença de peregrinos, de devotos, na igreja, dos Sagrados Corações, mas chamada do Padre Eustáquio é uma presença muito significativa e muito importante. O Eustáquio é um sacerdote holandês que chegou ao Brasil em 1925. A congregação se estabeleceu no começo, no Triângulo Mineiro, em Romaria, onde o Padre Eustáquio construiu o atual Santuário de Nossa Senhora da Abadia, que no mês de agosto também tem enormes peregrinações até os dias de hoje. O Padre Eustáquio foi um sacerdote exemplar, mas que viveu uma vida muito comum, muito simples. Ele havia vivido já como sacerdote há alguns anos na sua terra e, chegando à congregação ao Brasil, ele veio como um dos três primeiros missionários e, de Romaria, ele foi para São Paulo. São Paulo, ele trabalhou na periferia de São Paulo, numa cidade chamada Poá, onde também, até hoje, há uma grande devoção ao Padre Eustáquio. Nós vamos para os nossos comerciais. A seguir, no próximo bloco, você vai ficar conhecendo o quarto no qual o Padre Eustáquio ficou hospitalizado até a sua morte. Aproveite os melhores preços e escolha a modalidade que mais se identifica com você. E venha logo matricular-se na Academia Floresta Fitness. A Floresta Fitness vai cuidar da saúde e beleza do seu corpo. Visite o site www.florestafitness.com.br Rua Pouso Alegre, 1127, Bairro Floresta, Belo Horizonte. Até quem é famoso tem problema com os dentes. Se você não está satisfeito com o seu sorriso, a Clinibel Odontológica pode ajudar. Ela tem a condição ideal para você colocar um aparelho fixo ou móvel. Você é atendido por dentistas competentes com cursos de especialização no exterior. E pode escolher a Clinibel mais perto de você. Seja você famoso ou não, esse tratamento está ao seu alcance. A Clinibel te ajuda na busca pelo seu sorriso. O restaurante Trem de Minas com administração familiar é a sua opção no prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira. No self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas. Preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal. Aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas. Espera por você. E na sequência continuamos com o nosso roteiro de Minas que hoje mostra o bairro Padre Eustáquio. E você vai acompanhar conosco agora a história da morte desse beato. Que é tão amado, tão aclamado em todo o Brasil. Foi exatamente aqui, neste quarto, que faleceu o beato Padre Eustáquio. Antigo Sanatório Minas Gerais, o Hospital Alberto Cavalcante, mantém até hoje o quarto de Padre Eustáquio. Todas as peças são originais. Estão aqui trazendo ao povo fé e esperança. Nas curas milagrosas concedidas através do beato. Padre Eustáquio faleceu em 30 de agosto de 1943. Sua morte, causada pela picada de um carrapato, lhe transmitiu tifo. O beato faleceu no Sanatório Minas Gerais, atual Hospital Alberto Cavalcante. No hospital estão preservados os móveis da época de seu falecimento. Tornou-se símbolo da fé religiosa ao longo de sua atuação. Promovendo cura e distribuindo bênçãos pelos vários locais por onde passou. Após sua morte, foi atribuída a ele a graça da cura de um câncer em um de seus devotos. Entre outros milagres. Padre Eustáquio chegou a Belo Horizonte em 1942. Veio para ser capelão da igreja Cristo Rei, localizado aqui na rua. E ele vinha dar assistência aos pacientes internados aqui no Hospital Alberto Cavalcante. Eu conheci quando menino e eu considero como um santo, porque tive a oportunidade de estar com ele, através de um padre amigo. Aí eu falei, o padre Eustáquio, eu queria confessar com o senhor. Ele simplesmente virou e foi andando no quarto, vamos lá. Fui andando, entrei no quarto, não tinha nem lugar assim. Ele sentou na cadeira, eu ajoelhei no chão. Neste aniversário da morte de padre Eustáquio, os moradores do bairro receberam um importante símbolo para lembrar do amado Beato. Um tijolo vindo da Holanda, da casa onde viveu padre Eustáquio. Essa história é bonita porque teve um grupo de pessoas aqui da paróquia do padre Eustáquio, mas algumas pessoas também de patrocínio, foram participar da inauguração da estátua do Beato Padre Eustáquio na sua terra natal. E ao chegar lá e celebrar, nós tivemos a alegria de entregar para nós essa pedra que pertence à casa onde nasceu o Beato Padre Eustáquio. Então, para nós é uma alegria trazer essa relíquia, que Padre Eustáquio está presente, com certeza, no nosso coração, mas é sempre bom lembrar as origens dele. E assim, você acompanhou conosco também mais uma parte da história do Beato Padre Eustáquio. E agora você vai ver uma das escolas mais antigas e excelentes do bairro, o Colégio Padre Eustáquio, que alia a fé na formação de seus alunos. Veja só! Fundado em 1962 pelos fráteres da Congregação de Nossa Senhora, Mãe de Misericórdia, em Belo Horizonte, o Colégio Padre Eustáquio é uma escola confessional católica que se orienta pelos princípios cristãos, na perspectiva da solidariedade, adotando como patrono o Beato Padre Eustáquio e seu grandioso lema, saúde e paz. Então, esse espírito de misericórdia, a gente promove assim também no colégio, tem tanto na pastoral do colégio, eles visitam hospitais, vão fazer o bem, então fazem pesquisas, estudos assim, e para agir pessoalmente assim, também na vida, depois do colégio. E pelas exigências, então a gente modificou, nós temos um infantil, um primário, temos agora o ensino médio e pós-médio, para eletrônica, para alunos que precisam ter uma profissão, e tem o curso EG. E também uma coisa que vem como um ponto muito forte é a parceria que nós estabelecemos com a Unesco, hoje o colégio tem um vínculo com a Unesco, onde a gente desenvolve um projeto anual, conforme a Unesco nos orienta, para que a gente possa selar cada vez mais essa parceria, que no meu ponto de vista, ela é fundamental pelo órgão, pelo que a Unesco representa em termos mundial, e a gente está vinculado à Unesco, e isso hoje vem trazendo um diferencial muito grande para o Colégio Padre Eustáquio. O tempo passa e o valor permanece. Uma escola de gerações feita pelas histórias do passado, pelas ações do presente, e principalmente pela construção do futuro. É isso mesmo, e você vai ver ainda hoje no programa Roteiro de Minas, Atuando no mercado de nutrição animal desde 1985, A Flandes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta? Sua produtividade. Flandes. Compromisso com a qualidade. A Odontologia Críbel mantém uma equipe especializada. Equipamentos em padrões internacionais e atendimento personalizado. Mais de 40 anos na vanguarda da ortodontia brasileira. Ortodontia e ortopedia facial, dor e disfunção da ATM, cirurgia, implante, laser terapia, odontopediatria e tudo o que você precisa em odontologia. Fone 32217711, Avenida Carandaí, 161 Segundo Andar, BH. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. E continuamos com o nosso passeio através do bairro Padre Eustáquio, hoje na capital, na região noroeste de Belo Horizonte. O bairro Padre Eustáquio tem mantido por gerações a fé em seus moradores. E você vai ficar sabendo agora também uma das melhores opções da região para a saúde e beleza do corpo. É a Academia Criarte. A Academia Criarte destaca-se no bairro principalmente pelo seu atendimento de excelência. Há mais de 30 anos. Na academia, a melhor idade goza de privilégios. Afinal, a Criarte se preparou bem para atender esse público mais do que especial. As atividades e profissionais especializados dão a atenção necessária para cuidar bem desse patrimônio vivo, que são os moradores do bairro Padre Eustáquio. Com o lema de cuidar da família, a academia se apega às suas raízes e investe também na saúde de todas as idades, desde crianças, adolescentes e jovens. Com o mix mais variado da região, oferece atividades para qualquer perfil de cliente. A Criarte ainda oferece o mais moderno salão de musculação da região, sala de ginástica climatizada, sala panorâmica de spin, estúdio de pilates, treinamento funcional e um amplo estacionamento para os clientes e uma clínica médico-estética. O sucesso da Academia Criarte está intimamente ligado a 30 anos de convivência com o nosso público. E o bairro Padre Eustáquio tem as suas peculiaridades. E sabendo disso, a gente está sempre buscando o que o nosso cliente quer e da maneira que ele gosta. Embora a Criarte tenha sido criada nos anos 80, ela é uma academia com a cara muito jovem. Desde os seus fundadores até todos os profissionais, todos têm uma inquietude permanente que faz com que a gente crie, inove a cada dia e nunca se acomode. Estamos sempre preocupados em inovar, seja na estrutura física, que é uma das mais bonitas e modernas do país, como no aspecto motivacional e organizacional da empresa. Tudo precisa ser sempre novo, ao mesmo tempo, do jeito que o cliente gosta, com aquela carinha do bairro Padre Eustáquio. E por falar em beleza e harmonia para o corpo, veja agora o diferencial do bairro em termos de estética. É a Sigma Estética que você vê agora conosco. Focada na interação da beleza, saúde, equilíbrio e qualidade de vida, a Sigma Estética tem como cultura o bem-estar e o sentir-se feliz. As décadas de experiência profissional, aliadas ao conhecimento científico, compromisso e ética, traz para a empresa o desejo intenso de melhoria e de crescimento, aliado a um ambiente acolhedor e agradável. Na Sigma, você conta com nutrição, estúdio personal, terapias alternativas, tratamentos corporais e faciais. A Sigma é uma empresa que trata o ser humano como um todo, aliando as mais modernas tecnologias, num tratamento personalizado e humanizado. utilizamos cosméticos, orto-moleculares e fitoterápicos. É uma empresa que está no mercado há 16 anos. É uma família que está atendendo a sua família com o nosso amor na sua maior porção. A valorização do ser humano resulta no bem-estar do corpo e da alma, porque essencial é fazer você feliz. Rua Três Pontas, 722 Carlos Prates, BH, fone 3411-3325. Nós vamos agora para os nossos comerciais. Já já o programa Roteiro de Minas estará de volta. E você vai ficar conhecendo mais opções de negócios e cuidados com a saúde na região. E também a história e devoção de fé no bairro. Tudo isso, essa vivência no bairro Padre Eustáquio, que você está vendo conosco hoje no Roteiro de Minas. Já já estaremos de volta. Aproveite os melhores preços e escolha a modalidade que mais se identifica com você. E venha logo matricular-se na Academia Floresta Fitness. A Floresta Fitness vai cuidar da saúde e beleza do seu corpo. Visite o site www.florestafitness.com.br Rua Pouso Alegre, 1127, bairro Floresta, Belo Horizonte. O restaurante Trem de Minas com administração familiar é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira. No self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal. Aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder o Trem de Minas. Espera por você. Estamos de volta com o nosso Roteiro de Minas, hoje no bairro Padre Eustáquio. E agora você vai ficar conhecendo uma excelente opção no setor imobiliário, que é a imobiliária Pena, que presta os seus excelentes serviços para o bairro Padre Eustáquio e toda a capital. Atuando desde 1989 no mercado imobiliário da região Padre Eustáquio, Caixara, Carlos Prates e etc., A Pena Imóveis é uma corretora de ponta no ramo de administração, compra e venda de imóveis. O empenho na qualificação profissional e, consequentemente, qualidade de atendimento, a seriedade e tradição na prestação de serviços do ramo imobiliário e o respeito às necessidades do cliente são nossos principais compromissos. Todos os serviços desenvolvidos pela Pena Imóveis na área de aluguel, compra e venda são sistematicamente acompanhados por consultores qualificados. O controle da rotina e a experiência do quadro de funcionários garantem agilidade e segurança nas decisões, pontualidade operacional e excelência no desempenho das atividades contratadas. Nosso objetivo é trazer satisfação plena para o cliente. O cliente, quando ele vem à Pena, sobretudo para comprar um imóvel, ele vem para realizar um sonho, para fazer investimento. Então, ele não pode ter dúvida. E hoje o cliente é muito exigente, ele não quer um mostrador de imóveis, ele quer uma consultoria. Então, a gente se prepara para que ele venha e feche o negócio com segurança, sem dúvida, para que seja extremamente satisfeito nos seus desejos. Venha para Pena Imóveis realizar um excelente negócio na busca pelo imóvel dos seus sonhos. E agora você vai ficar conhecendo os trabalhos da clínica Romi Aymara, no roteiro de Minas, que está localizada no bairro Padre Aymara. Romi Aymara Odontologia é um espaço especialmente feito para que você e sua família desfrutem das mais modernas técnicas de promoção à saúde bucal, com o máximo de conforto. Idealizado pela doutora Romi Aymara, o consultório RO preza pela qualidade e excelência no atendimento odontológico, utilizando-se das mais avançadas técnicas odontológicas em diversas especialidades, bem como no que diz respeito à biossegurança, onde se incluem os materiais descartáveis ou esterilizáveis, gerando o máximo de confiabilidade aos seus pacientes. Assim, primando pela pessoalidade, confiabilidade e excelência nos serviços prestados, é que a doutora Romi Aymara e sua equipe vêm ao longo de quase uma década conquistando mais do que pacientes, conquistando amigos. O consultório Romi Aymara Odontologia é um consultório odontológico onde atendemos todas as especialidades, dando um foco maior em cirurgia maxilofacial e implanto odontia. O nosso principal objetivo é o atendimento de qualidade. O nosso atendimento é estruturado, elaborado da melhor forma possível, a fim de atender e suprir as necessidades do nosso paciente. Um atendimento de qualidade reúne fatores que favorecem o tratamento. Isso inclui um ambiente confortável, aparelhos e instrumentais de última geração, capacitação profissional e um atendimento humanizado. Romi Aymara Odontologia, Rua Rio Pomba, 1311 Padre Eustáquio, Belo Horizonte. E agora você vai ficar conhecendo um trabalho diferenciado. Beleza Masculina, uma clínica voltada para a estética somente masculina. Vamos conhecer. O Beleza Masculina é um espaço de depilação e estética idealizado para atender exclusivamente ao público masculino. Com um espaço estético que ousou e inovou no atendimento voltado para a exigência do atual paradigma masculino. Com atendimento personalizado, valorizando cada detalhe, é executado por profissionais masculinos, treinados e especializados na área. Com um constante aprimoramento, investimento e profissionalismo. A clínica oferece serviços que proporcionam higiene, relaxamento, beleza e bem-estar, dentro de um ambiente agradável, discreto e confortável. Oferecemos serviços de depilação com cera quente, massagem, argiloterapia, estética facial e design de sombrancelhas. O nosso diferencial é que somos profissionais masculinos, formados e especializados na área, com uma experiência vasta no atendimento exclusivo ao público masculino. Trabalhamos com produtos de qualidade, com material todo descartável. Oferecemos um atendimento personalizado, valorizando cada detalhe no atendimento. Mais informações tem no nosso site, nas redes sociais, vários comentários de clientes, o que comprova a satisfação de quem é atendido por nós. Seu sonho é ser sempre belo? O nosso é cuidar de sua beleza. Rua Passos, 610 Carlos Prates, fone 3657-1499. E você vai ver agora também como os moradores do bairro Padre Eustáquio ainda vivenciam o lema Saúde e Paz, ensinado pelo Beato Padre Eustáquio. Vamos ver. O bairro Padre Eustáquio até hoje mantém a fé e a perseverança, ensinados pelo amado Beato Padre Eustáquio. Muitas famílias visitam umas às outras, levando sempre o lema ensinado pelo Beato. Saúde e paz. E os moradores vivem essa verdade no seu cotidiano. A importância da união da família, das famílias do bairro, do Colégio Padre Eustáquio. E a gente recebe vocês aqui com todo carinho, né? Minha tia já mora aqui no bairro há quase 45 anos. Ela conheceu o Padre Eustáquio pelos 100 anos dela, você sabe. Então, acho que mais é isso mesmo. Essa mais união da família. Confessei com ele. Ele era numa capelinha que tem lá em cima. Tem ela até hoje, a capela. Ele, eu, minha mãe tinha muito a fé com ele. E ela, antes de morrer, ela viu ele três vezes. Antes de morrer, ela me falou, pode eu estar aqui no quarto. Pois bem, minha gente, chegamos ao final do programa Roteiro de Minas de hoje, que teve o prazer de mostrar o bairro Padre Eustáquio. E a história de fé da população do bairro, da população de Belo Horizonte, e também de todos os brasileiros que têm a sua devoção no Padre Eustáquio. Um beato, já foi beatificado. Agradecemos também a participação de Dom Valmor, do programa Roteiro de Minas de hoje, que explicou que Padre Eustáquio já foi beatificado e está também no processo de canonização. A todos vocês, por todo o Estado de Minas Gerais, também o nosso muito obrigado. Vamos encerrando o programa Roteiro de Minas, pedindo aí as bênçãos de Padre Eustáquio para todos nós. Não é assim? E a todos vocês, por todo o Estado de Minas Gerais, o nosso muito obrigado. Até sábado que vem, se Deus quiser. Tenham todos um excelente fim de semana, aqui com a Rede Bandeirantes de Televisão. Legenda Adriana Zanotto